E você que acompanha a gente aqui no JL1, lembra que na sexta-feira passada mostramos um trecho da Avenida Bernardo Saião que está em obras. Muitos moradores reclamavam da lama e da poeira, só que essa é apenas uma etapa de toda a macro-drenagem da Estrada Nova. E você vai saber com a gente hoje como é que está o andamento de todo esse projeto. Nós vamos à Avenida Bernardo Saião, onde está a repórter Tainá Aires, que conversa agora com a gente ao vivo. Oi, Tainá, boa tarde. Oi, Priscila, boa tarde, boa tarde a todos. A gente sabe que essa questão aí dos alagamentos é um problemão para muitos moradores aqui da cidade. É um problema crônico, muitas pessoas já perderam móveis e já viveram transtornos muito grandes por causa desses alagamentos. Uma solução para isso, em alguns pontos da cidade, seria essa obra da Bacia da Estrada Nova. A ideia era que ela beneficiasse pelo menos 220 mil pessoas em sete bairros de Belém. Além daqui do Jurunas, Condor, Guamá, Batista Campos, Cremação, parte da Cidade Velha e parte do bairro de Nazaré. Essa obra foi dividida em quatro sub-bacias. Mais duas delas estão com as obras paradas para a captação de recursos. Ou seja, a prefeitura está precisando de mais dinheiro. Essas bacias são as que vão da Veiga Cabral até a Fernando Guilhom e também a sub-bacia que vai da Fernando Guilhom até a Cabo Legão. Segundo a prefeitura, as outras duas sub-bacias estão com as obras sendo executadas. Uma delas seria aqui nesse trecho. No momento, a gente não está vendo nenhum trabalho sendo realizado aqui na área. E segundo a prefeitura, uma das principais dificuldades seria a retirada dos moradores que estão aqui na área para que esse trabalho seja realizado. Eles precisam ser indenizados para isso. Só que está demorando muito. Os serviços começaram em 2010, foram retomados pela atual gestão em 2015. São mais de 130 milhões de reais. E a gente quer ver resultado, né Priscila? É isso, Tainá. Daqui a pouco a gente volta a conversar, até porque transtorno é o que não falta para quem vive por aí. Está passando não só por onde nem chegou a obra, mas por onde está a obra. Daqui a pouco a gente volta a conversar com mais calma, então. Estamos de volta para falar mais sobre o andamento das obras de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova. A gente volta a conversar ao vivo. Lá direto da Avenida Bernardo saiu com a repórter Tainá Ayres. Tainá. Priscila, essas obras foram iniciadas em 2010 e foram retomadas pela atual gestão em 2015. Um dos trechos que deveria receber esse trabalho é esse aqui onde nós estamos, mas no momento não há ninguém trabalhando por aqui. Enquanto isso, muitos moradores vêm sofrendo com a falta de saneamento. E a gente vai ver na reportagem de Ronan Frias. Quando Dona Ezenir abre a janela, vê duas realidades opostas na mesma avenida. Basta olhar para o lado para ver o progresso. Mas na frente de casa, tão perto, a macrodrenagem ainda não chegou. Nós queremos que passe a obra aqui, para poder melhorar nossa situação. Não pode ficar assim abandonado. Estamos abandonados daqui para cá e não tem nenhuma resposta, não tem nada para quando é que vai fazer. A macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova é uma obra que vai construir um sistema de galerias para escoar a água da chuva até o rio Guamá. Essa é a promessa para o fim dos alagamentos em vários bairros da capital, beneficiando cerca de 220 mil pessoas. O orçamento previsto é de quase 134 milhões de reais. Os serviços se iniciaram em 2010 e foram retomados pela atual gestão em 2015. A macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova é uma obra muito grande. Tanto que ela foi dividida em quatro etapas, cada uma em uma sub-bacia diferente. Mas o problema é que nem todos os serviços iniciaram até agora. A primeira vai da Veiga Cabral até a Fernando Guilhom, onde se inicia a segunda sub-bacia e segue até a passagem Cabo Leão. Aqui começa a terceira, que vai até a Avenida José Bonifácio. A última termina na Rua Augusto Corrêa. Neste trecho, o trânsito é bem complicado. A pista foi duplicada. Uma está cheia de buracos e lama. E a outra é só poeira. Mas, segundo a Prefeitura, 70% dos trabalhos neste ponto já foram concluídos. O restante só deve ser entregue no final deste ano. A terceira sub-bacia, que está com cerca de 60% dos trabalhos concluídos, deve ser entregue apenas no segundo semestre do ano que vem. As sub-bacias 1 e 2 ainda não têm prazo para serem entregues. A primeira etapa foi iniciada, ela está paralisada, e a Prefeitura está buscando recursos para a conclusão desta etapa. A segunda etapa andou paralisada há muito tempo. Nós retomamos o financiamento junto à Caixa Econômica e agora deveremos lançar a licitação para concluir uma parte dessa obra que deve melhorar aquela questão de alagamento ali no centro, em torno de Baixita Campo, aquela coisa toda. Pelo que a nossa equipe conseguiu acompanhar, os piores trechos são os das sub-bacias 1 e 2, onde as casas ainda possuem fontes de madeira sobre o canal. Aqui, os moradores, como o seu Sérgio, reclamam que retiram sozinhos o lixo de dentro dos canais para evitar os alagamentos. Os moradores que têm que pegar e fazer essa limpeza aqui, senão a gente fica no fundo d'água. Como é que o senhor se sente? É humilhado e indignado, né? Porque a gente paga nossos impostos e a gente não vê nada. Dona Ezemir, que ouvimos no início da reportagem, tem esperança de ainda ver o trecho da avenida em que ela mora diferente, com mais dignidade para todos. Eu quero montar a minha venda, ter meu meio de ganhar meu dinheiro. Nós moradores aqui contamos os dias para ver essa obra passar aqui, né? É, dá para entender a indignação dessas pessoas, né? Já tem muito tempo que eles esperam pela conclusão dessas obras e para entender melhor o porquê de tanta demora, a gente vai conversar aqui com a Nádia Santos, que é engenheira do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova da Prefeitura de Belém. Boa tarde, Nádia. Primeiramente, eu gostaria de saber por que duas das bacias estão com as obras paradas? Boa tarde, Tainá. As duas bacias que estão paradas, nós estamos em busca de recursos que já estão financiados, faltam somente as assinaturas, tá? E acredito que até o final do ano, esses recursos já devem estar na conta da Prefeitura para a retomada das obras. Inclusive, na Subbacia 2, a licitação, ela já deve estar saindo agora, até o início do segundo semestre, né? Agora em julho. Mas por que que ainda precisa captar esse recurso? Esse recurso já não estava previsto para essa obra? Já não era para estar aqui? Sim, a Subbacia 2, ela teve parada, né? Por conta de problemas na empresa que estava executando, o recurso estava lá, só que teve que retomar. Agora a nova administração, ela foi feita uma reprogramação das obras, né? Com algumas, tiveram que diminuir metas para que o dinheiro que nós temos em caixa hoje conclua os serviços que tem que ser feitos. E aí, diminua a situação do alagamento. Um dos trechos que deveriam receber essas obras, esse aqui onde a gente está, né? Que vai da José Bonifácio até Alcino Cacela, mas eu, pelo menos, não vi ninguém trabalhando. O que é que está acontecendo? Não, essa obra, essa área aqui, essa Subbacia 3, tá? Ela está sendo executada no canal da 3 de maio. Se você for na 3 de maio, o canal está sendo, está com serviço, tá? Acredito que até o final do ano, o próximo ano, o segundo semestre do próximo ano, está concluída as obras lá. Com retificação do canal e pavimentação. Ainda tem mais uma bacia aí? É a Subbacia 3, que é essa que nós estamos aqui. Nós estamos dentro da Subbacia 3. A Bacia da Estrada Nova, ela é subdividida em 4 Subbacias. 1 e 2 são paradas, tá? E a 3 e 4 em execução. Perfeito. Qual a previsão para as pessoas verem alguma melhoria? Para parar com esses alagamentos? Até o final de 2018, a gente já deve estar com quase tudo pronto. Perfeito. A gente vai acompanhar todo esse trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Liberal 1ª edição. Priscila. Obrigada, Tainá. Vamos acompanhar de perto, sem dúvida nenhuma. Tchau, Tainá. Tchau. Obrigado.